Chega pra cá que o Cidade Alerta segue na tela da Record TV Goiás. Eu quero imagem dos caras fazendo o ganha lá no posto. Isso aí os caras já tinham roubado o carro. Jaqueline Mendonça volta aqui com a gente, inclusive junto com a polícia, porque a festinha dos caras foi rápida, né Jaque? Foi rápida, porque é o seguinte, nós estamos aqui na rotatória do Parque Amazônia, aqui na pracinha do Parque Amazônia, onde, neste posto onde estamos, foi roubado duas vezes por esses caras, sabe? Ele chegava, da última vez, falaram o seguinte, ah, abastece aí 30 reais. Aí o frentista foi abastecer e aí eles anunciavam um assalto, pegava todo o dinheiro e aí virava aquela confusão aqui, né? E aí chegou no ouvido o CPE, né? Aí, tal e coisa, coisa e tal, tem dois na cadeia, ó. Eu quero saber aqui do Capitão Arruda como que foi isso. Isso aconteceu ontem, domingão, a maioria descansando e a PM na rua trabalhando. Conta pra gente, vocês tiveram a informação de que esses caras roubavam postos e também carros? Boa noite a todos, boa noite, Branquinho. A gente teve uma informação aí, via Copom, que o indivíduo tinha tomado um veículo de aplicativo. Após ele tomar esse veículo, deslocou até esse posto aqui, praticou um outro roubo a esse estabelecimento. Saindo daqui, foi pra Geo 040, lá perto do Garavelo, praticou outro roubo no outro posto. Com essas informações, a CPE reforçou o patrulhamento na região para localizar e identificar esses indivíduos. Onde foi localizado, ali no bairro Independência, Mações, numa feira. A equipe CPE Comando abordou o indivíduo, juntamente, ele estava com o veículo que tinha tomado o motorista de aplicativo. E de lá, eles deslocaram até na residência do outro parceiro dele. Onde foi localizado o dinheiro e a arma que ele estava, que era o simulacro. E aí, com ele foi encontrado, pegaram o carro, a arma, a falsa, o que mais? É, pegou com ele o dinheiro que ele estava com ele ainda, o carro que estava com ele lá na feira e o parceiro dele estava com o simulacro lá na casa dele. E com isso foi deslocado até a delegacia onde fez o procedimento. Se mais alguém tiver alguma coisa contra esses rapazes, se eles já furtaram, roubaram aí algum estabelecimento, pode entrar em contato com a polícia? Sim, pode comparecer ali no quarto DP, que é a central de fragante aparecida de Goiânia, e relatar, relatar e apresentar contra esse indivíduo aí. Ô, Branquinho, não basta ser policial militar, não basta ser da CPE, ainda é pernambucano, você viu aí, né? É, capitão Arruda, o pessoal da CPE Aparecida, estão fazendo um grande trabalho, não dão moleza para a bandidagem, estão de parabéns. Valeu, Jaque, daqui a pouco a gente volta. A festa acabou rápido, né?